Eu tô vendo a internet inteira condenar e repudiar um comportamento que é exatamente o comportamento do cancelamento que as pessoas fazem na internet. Não que ela apoie. Eu tô achando que tá me dando agonia, tá me dando, nem sei, uma angústia de assistir. Eu até parei um pouco de ver. Mas, galera, só pra vocês na internet saberem, essa atitude de se juntar pra linchar alguém é a atitude que a internet tem o tempo inteiro com qualquer ser humano que é na internet. Vocês transformam a vida da pessoa no inferno. Todo mundo se junta pra linchar um ser humano por um erro, por uma característica ou se a pessoa não é do jeito que você esperava que fosse. Então, tá sendo muito curioso ver... Muito curioso pra mim ver a internet repudir. As pessoas de dentro da casa começaram a fazer o mesmo que as pessoas da internet estavam começando a fazer. Aí todo mundo viu o quanto isso é triste, o quanto isso é doloroso. Falou, não, não, não. E foram pro outro lado imediatamente. Então, eu tô achando muito curioso tudo isso que tá acontecendo. Não tô passando pano, tá? Não concordo. Tô achando triste, tô achando doloroso assistir, assim. Tô achando uma grande... Nem sei. Só que tô achando um grande estudo pras próprias pessoas da internet verem o quanto que é ruim você fazer isso com o outro. Não é só porque ali é na vida real que dói mais. Na internet também dói. Entendeu? Então, fazer isso com a pessoa. Fazer esse cancelamento que as pessoas fazem na internet é o mesmo que a gente tá vendo aí no Big Brother e tá repudiando tanto. Eu que já passei por esses linchamentos e isolamentos que iniciam na internet. Já tem 10 anos que eu passo por isso. Quase 10 anos, né? Já me acostumei e não me atinge mais. Mas é triste que eu já tenha me acostumado. Porque eu não era pra eu estar acostumada com um negócio desse. Porque isso é muito ruim. É um sentimento muito ruim. Então, é... Não vou dizer que é bom porque, infelizmente, é o limite, né? A internet tá assistindo o que ela mesmo faz com as pessoas. Que é isolar, que é linchar, que é tratar como costume, que é... Enfim. Prazer, internet. Esses são... Essa é a internet com as pessoas que erram. Horrível, né? Pois bem, eu espero que depois disso todo mundo aprenda e pare um pouco. Adivinha? O que vocês estão fazendo com a Karol Conká é o medo de ir a um comportamento que é o comportamento da internet hoje em dia. de todo mundo se juntar pra linchar alguém, pra isolar alguém, pra fazer alguém se sentir... Pra fazer um terror psicológico na cabeça de alguém por conta de um... Sabe? É... É horrível de assistir, né? É horrível a gente ver alguém passando por isso. Pois é, mas é isso que o cancelamento da internet faz com as pessoas. É isso que a internet, as pessoas, os usuários vêm fazendo com todas as pessoas que erram na internet. É ruim assistir, né? Dói, né? Pois é. Dói pra cacete também. Por que que não dói quando é na internet? Quando é na internet também dói. Quando as pessoas se juntam na internet pra linchar alguém que cometeu um erro ou que não tem o comportamento que você espera ou que a maioria esperasse, é a mesma coisa que a gente tá vendo aí. No início, eu não tava assistindo, né? Eu assisti só ontem, todos os episódios, mas eu tava vendo na internet. No início, tava todo mundo gostando, nos primeiros minutos do programa, todo mundo gostando da Juliette. Aí, depois de alguns minutos ou de outro dia, sei lá, já tava todo mundo começando a falar mal da Juliette. Falando que ela é invasiva, que ela era sem noção, que ela era intrusa, não, 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 não. Foi o que eu vi. Só que aí, quando todo mundo da casa, quando aquele grupo, esse grupo da casa se juntou pra fazer o mesmo que vocês na internet estavam fazendo com a menina, aí vocês não gostaram. Que loucura. Tipo, Lucas fez toda aquela loucura na festa, realmente desestabilizou todo mundo psicologicamente, super errada a postura. tava todo mundo lá na internet e ia começar a atacar ele, a linchar ele. Quando as pessoas na internet... Quando... O que ela tá fazendo com o cara lá dentro e com o povo lá dentro, enfim. É a mesma coisa. Não tô passando pano pra ela. Tô triste, tô surpresa. É... Não esperava. Tô, inclusive, até com um pouco de medo pensando... Caramba, será que ela também falava mal de mim sendo que eu adorava muito ela? Também pensei nisso já algumas vezes. É... Porém, o que elas estão fazendo com ela agora na internet é o mesmo que elas estão fazendo com o cara. Então, assim... A internet é muito louca, gente. As pessoas estão ficando muito loucas. Essa é a minha... Esse é o meu pensamento geral sobre tudo isso. Eu espero que quando ela saia, ela veja... Ela vai sentindo a pele, né? Tudo que ela fez com as pessoas que estão lá dentro porque é o que vocês estão fazendo com ela. E espero que ela aprenda com os erros. Enfim, espero que todo mundo aprenda com os erros. e... Obrigado.